Boa noite, Chico, tudo bem? Quem fala é o Victor Talevi, falando diretamente de Curitiba. Agora fazem 16 graus Celsius, céu nublado com nuvens, 23 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Chico, você... Curitiba, que mais conhecida por mim como o inferno invertido, né? É frio, eu... Gostaria de estar aqui falando sobre um tema que eu gostaria muito da opinião do senhor. Eu vi hoje uma matéria em relação àquela Harley Davidson, a Street, a moto mais barata deles, que foi lançada na Índia. Eu não vou lembrar o modelo. E eu estou percebendo no momento que as marcas consideradas premium, elas estão cedendo aos mercados emergentes e fazendo modelos mais acessíveis. A Triumph com a Speed e a Scrum 400, a Royal Enfield com a Interceptor, a Continental, a Harley com esse modelo. E isso está acontecendo, né? As marcas premium estão trazendo esses produtos para cá, né? Esses produtos mais acessíveis, mas ainda considerados premium, né? E, tio Chico, no outro passo, as marcas tradicionais, principalmente as brasileiras, estão trazendo... É o contrário, né? Elas estão pegando antes cilindradas consideradas de trabalho, de dia a dia, e estão elevando ela para um status de prêmio. Vide, por exemplo, a DR-160, a FZ-15, a AR-15 e assim por diante. Eu gostaria de dizer para o senhor, essa é uma tendência? A Honda, ela vai, por exemplo, esse ano, elevar? Entende? Ah, cansamos, queremos uma CG, vamos trazer a CB-125 lá da Europa. A Suzuki trazer aquela 150, a GSX-150. Será que vai acontecer isso? Qual a visão do senhor? Um abraço e desculpe o áudio longo. Vitor Talevy, diretamente de Curitiba, mais conhecido como o Inferno Invertido, né? Vitor, excelente sua pergunta, você tem cada vez mais demonstrado ser um excelente analista, né? Na realidade, você faz boas análises em tom de pergunta. Agradeço demais sua participação. E, pessoal, o Vitor, ele falou desta moto aqui, que é a X440 Harley Davidson, tá? É uma moto de baixa cilindrada da Harley Davidson, principalmente vendida lá na Índia. É uma moto que tem um apelo muito interessante. No caso, a Harley tem feito aí um caminho inverso nos países emergentes, principalmente na Índia, que a Harley quase saiu da Índia. Só não saiu porque um bilionário indiano decidiu tancar a operação da Harley lá na Índia, né? Mas ela estava quase dando tchau-tchau pra Índia. Mas os indianos conseguiram segurar através de um apaixonado e bilionário indiano que decidiu segurar a onda da marca. E eles usaram essa plataforma, se não me engano, posso estar enganado, tá, gente? Mas é da QJ Motor, pra colocar a X440. Que é a mesma plataforma mecânica da... Como a Bajad faz os motores 400 da Triumph, né? E a QJ Motor está produzindo, fabricando este motor da X440. Sim, é uma tendência, mas acredito que o termo... Eu entendo quando você usa o termo premium, né? Eu, particularmente, não gosto de usar o termo premium pra motos com melhor acabamento. Mas eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer que ela tem um apelo mais premium. Mas eu entendo perfeitamente. É porque, ao meu ver, na minha opinião, é muito pessoal, premium é uma parada que tem não somente a questão do acabamento, mas é um conjunto de fatores, como pós-venda, benefícios do pós-venda, como a BMW entrega de guincho ilimitado, é o acabamento da moto, né? Tem uma série de fatores, não somente o acabamento, mas também o pós-venda diferenciado. Isso faz com que uma moto tenha o perfil premium. Mas eu entendo quando todo mundo... Não somente você, mas muitas pessoas falam que as motos estão tendo um acabamento premium, um perfil premium, eu entendo perfeitamente. E sim, a tendência das montadoras aqui no Brasil é cada vez mais, tirando as binárias, cada vez mais trazer motos que encham os olhos dos brasileiros com acabamento e com uma potência maior, assim como o torque. Porque é essa a grande deficiência do mercado brasileiro. A gente não tem motos muito potentes. Honda e Yamaha, que são as líderes de mercado de forma esmagadora, 90% do mercado, mais de 90% do mercado, elas entregam motos fracas, com pouca potência, acabamento bastante espartano. E isso a gente ficou por décadas acostumados com isso. Então, quando a gente vê motos importadas, que lá fora, essas marcas, elas já entregam motos com ABS, nos dois canais, com suspensão invertida, com acabamentos muito superiores premium, entre aspas. Então, o que lá para eles é muito comum, principalmente China, Índia, mas principalmente na Índia, que é o mercado que a gente agora está começando a receber muitas motos, é comum para eles. O quebra-pau entre as montadoras é enorme. A Honda, ela não é nem líder de mercado lá. Então, esse conceito está vindo para cá, para o Brasil agora, com 50 anos de atraso. 50 anos de atraso. E nas motos de baixa cilindrada. Então, a Harley Davidson, eu, sinceramente, eu não aposto ficha que a Harley vai trazer a X440. Eu não aposto. A Harley acabou de descontinuar a Nightster 975, eu acho. Acabou de descontinuar. Vendeu por seis meses e decidiu não continuar mais. Só para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia. E aí, tudo isso que eu estou falando agora é especulação. Eu aposto que se a Harley trouxer uma dessa aqui, uma X440, ela não será vendida por menos de 50 mil reais. 50 mil reais uma moto dessa. Quem é que vai pagar 50 mil reais numa moto dessa? A moto é linda, legal, beleza. Mas quem é que paga 50 mil reais só para ter a marca da Harley Davidson? Só um doido. Então, não faz sentido aqui no Brasil a Harley trazer, porque ela já pratica preços absurdos. A moto mais barata da Harley custa mais de 100 mil reais. Não faz sentido alguém pagar 50 mil reais nessa moto. E não duvidem. A Harley vai vender essa moto. Se essa moto chegar aqui, vai pedir 50 pau. Porque é a marca da Harley. Eles querem ganhar dinheiro em cima de cada moto vendida. E eles sabem que eles vendem poucas motos. Então, é só você ir numa concessionária Harley e perguntar para alguém lá. Quantas motos vocês vendem por mês? É muito pouco. Então, eles têm que maximizar o lucro por cada venda de moto. Então, eu particularmente não aposto na vinda dessa moto para cá. Exatamente porque o mercado da Harley Davidson aqui no Brasil é muito complicado. Mas o inverso, sim. Eu acredito. Eu acredito que Shinerai vá trazer aquelas motos custom da QJ Motor, da Lifan. A da Lifan virão mesmo, tá? Mas sim, acredito que elas vão trazer... A Shinerai vai trazer as motos 300 da QJ Motor. Teremos motos da Royal. Teremos motos da Bajad. Tem a Avenger da Bajad. Teremos aí TVS com a Ronin. Então, tem muita moto legal para chegar aqui no Brasil com acabamento melhor. Com potência maior. Então, a gente está começando a entender como é que funciona lá fora. Como é o mercado lá fora. Muito mais interessante do que o mercado brasileiro. E ainda tem gente que ainda tem preconceito. Continua com preconceito. Mas essas pessoas vão continuar presas às binárias. Até a próxima. Agora, até a próxima. Então, vamos lá. Se inscreva no canal.